Este Planeta Equestra é especialmente dedicado ao Circuito de Vila Moura, mas tivemos também no concurso de saltos nacional A, uma prova organizada pela Sociedade Hípica Portuguesa. É preciso não esquecer que o Ciciu de Lisboa está aí à porta e este concurso serviu de preparação para os cavaleiros. Francisco Moura, vice-campeão nacional, foi o vencedor do Grande Prédio. A pouco mais de um mês de se realizar uma das provas mais importantes do calendário nacional na disciplina de saltos de obstáculos, a Sociedade Hípica Portuguesa organizou um nacional A de duas estrelas. No último fim de semana de maio vai acontecer aqui mesmo nesta pista o concurso de saltos internacional oficial de Lisboa e este nacional A serve de preparação para os cavaleiros. Esta prova realiza-se todos os anos e já faz parte do calendário hípico português pelo seu grau de exigência. 26 conjuntos competiram na primeira mão do Grande Prémio de Domingo, mas apenas 8 passaram ao desempate. O percurso da segunda mão foi composto por 8 obstáculos e 9 esforços e uma altura máxima de 1,50 m. Francisco Moura esteve em grande destaque nesta competição e venceu com a sua égua de 9 anos o Pesala. A montada está consigo desde o início do ano e os resultados do conjunto têm sido bastante promissores. Extremamente rápido, o cavaleiro completou o seu percurso de forma segura sem qualquer falta a apontar. No final, Francisco conseguiu o melhor tempo de todos, 43 segundos e 74 centésimos e levou para casa um prize money de 1.250 euros. A sensação é ótima. Ainda para mais, eu cresci neste clube desde miúdo, a montar-lhe nos pónens e cresci a ver estes grandes prémios, desde o Nacional ou do Cossio. E claro que sempre foi um sonho, desde miúdo, poder entrar na volta de honra do grande prémio. Quanto mais ganhá-la, portanto, também o sentimento não podia ser melhor com uma profunda alegria. Tenho que agradecer já pelo menos ao Leon Tyson, que é o dono da égua e que me tem confiado, o ano passado confiou-me um diamo que me deu uma grande alegria com o vice-campeonato e agora o Pesala, depois isto ainda pode ser que vá no mesmo caminho. Na segunda posição, ficou o cavaleiro Algarvio com mais currículo nesta disciplina. Francisco Rocha entrou em pista com o seu fiel Martim Alnanuk II do Rio. É um dos conjuntos mais experientes aqui presente, pois já competiu em campeonatos do mundo e da Europa. Nesta prova desenhou o seu percurso sem dificuldade, mas não conseguiu superar o tempo de Francisco Moura. Terminou com zero pontos em 44 segundos e 92 centésimos. João Mota é um veterano nestas andanças, já foi por duas vezes campeão nacional e é um cavaleiro extremamente competitivo, com um palmarés extenso. Esteve alguns anos afastado da competição, mas regressou agora para competir ao mais alto nível nacional. Participa com o jovem cavalo, o nestro, e no desempate foi rápido, mas a inexperiência da montada não lhe permitiu superar os tempos anteriores. João finaliza a sua prova sem qualquer falta, mas em 48 segundos e 24 centésimos. Mais um concurso bastante concorrido e animado, bem à maneira de Sociedade Hípica Portuguesa. No final, o balanço foi bastante positivo. Penso que está a correr bem, estamos com sorte com o tempo que nos tem perseguido há 5 meses para cá e os cavalos têm estado a ter bons resultados e penso que os cavaleiros estão contentes, pois temos a relva que está boa. E o ambiente é bom, há alguma influência de público. Penso que é uma preparação para o que se o que está a correr bem. Este ano, a Sociedade Hípica Portuguesa comemora 100 anos de uma vida cheia de histórias e tradições ligadas ao mundo equestre. E estas provas fazem parte do leque de comemorações que vão acontecer até ao final do ano. Pronto, despedimos aqui da pista de Vila Moura, mas garantimos-lhe que dentro de 15 dias estaremos de volta. Então, até lá. Tchau. 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 Tchau.